Shalom por de Deus! Olha só, agora eu venho trazer para vocês um chofar de Oryx, um chofar de Oryx extremamente especial, com uma boquilha centralizada, ele é meio rústico e meio polido, né? Só que eu achei fantástico esse chofar, preciso até dar um testemunho. Você está vendo que ele tem as cores marrom? Se eu chegar mais perto aqui, acredito que vai dar para visualizar um pouco. Essas cores marrons são da terra de onde esse chofar vivia, de onde esse antílope vivia. Provavelmente essa terra é da África, né? E eu achei a expertise muito grande do fabricante desse chofar de não lavar, porque geralmente eles lavam, limpam, e deixar essas marcas, né? Porque o judeu trabalha muito com marca no chofar. E eu achei essa marca muito interessante, né? É uma marca onde fala da terra, das raízes da onde veio esse antílope. Lindo! É um chofar maravilhoso. Vamos ouvir o som dele? Agora vamos ouvir aquele som chorando. É um chofar maravilhoso. Clássico de um chofar de Oryx. Um som espetacular. Clássico de um chofar de Oryx. Diferencial também que ele alcança quatro notas musicais, né? A gente ouviu aí, na nota média para aguda, ele alcança três notas. E a nota grave, aquele som bem choroso e melodioso. Queridos, um grande abraço. Esse chofar também é extremamente especial e raro, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dê o seu joinha e compartilhe. Shalom! Shalom!